Pra você é segunda-feira, 4 de janeiro, estamos juntos no primeiro Bom Dia Pernambuco de 2016. É muito bom ter a sua companhia pra começar bem a semana e a gente inicia. Em pleno domingo tem gente que me dá o exemplo e aproveita os parques públicos pra mexer com o corpo. Teve festa no litoral sul, no palco a metropolitana há 155 anos, acontece a Levada de São Gonçalo. É quando a imagem do santo sai do município em direção a Itamaracá, cidade vizinha. Primeira semana de 2016, tempo de renovar a esperança e ir em busca de emprego. Então confira as oportunidades de hoje da Agência do Trabalho. Aqui com a gente, onde tem curso de qualificação pro mês de janeiro. É pra melhorar o currículo, ou pra quem quer trabalhar por conta própria, fazendo doce. Trabalhar em casa e ver tudo arrumadinho, sem nenhum sinal de bagunça. Aí você abre o guarda-roupa, vê todas as roupas penduradas, né? De forma que fica bem fácil encontrar o que se precisa. Olha, muita gente tenta, né? Tenta. Crianças, de jovens, adultos e também lugares bem legais pra outras pessoas conhecerem. Anote aí o nosso WhatsApp 981812222. Vai selecionando, hein? Bom dia pra você, boa semana! Até amanhã!